Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo especial de hoje eu vou falar sobre o Dia Nacional do Livro. Segue a vinheta! E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez Renato Lira na área com vídeo do Escritores Ecléticos. E o nosso papo de hoje será sobre o Dia Nacional do Livro, que foi no domingo, dia 29 de outubro. Você sabia que existe um Dia Nacional do Livro? Um Dia Nacional do nosso país aqui que está tão carente de literatura, né? Mas antes de começar o nosso papo de hoje, gente, se você gosta dos meus conteúdos, se você gosta do que eu divulgo aqui, já deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Se você conhece algum amigo que gosta de literatura, que gosta de assuntos que trazem sempre uma nova dica para você. Galera, Domingo foi o Dia Nacional do Livro, dia 29. E, gente, eu peço até desculpas que no dia não deu para eu gravar um vídeo, parabenizando, mas ainda está em tempo. Galera, livro é muito importante. Seja livro digital, seja livro físico, seja livro ilustrado, seja qualquer tipo de livro. Livro é sinônimo de conhecimento, gente. Todo livro traz algo novo para você. Seja, por mais que traga alguma ideologia ruim, existem muitos livros que não trazem coisas tão boas assim, né? Mas trazem conhecimento. Conhecimento, às vezes, até ruim. Mas, gente, o livro é um lugar onde te leva para um mundo novo. Livros de aventuras, livros de ficção, livros de romances, livros sombrios, sim. Muitas pessoas preferem ler o livro do que assistir um filme. Eu, por exemplo, eu gosto tanto de assistir filmes, séries, como ler livros. E quando sai um livro baseado numa série, baseado num filme, porque hoje em dia acontece isso também. Não só filmes estão sendo baseados em livros, mas livros estão sendo baseados em filmes. Por exemplo, um exemplo bem clássico, assim, é um livro que eu quero ler. É o Diário de John Winchester, que é da série Sobrenatural. A série fez tanto sucesso, está fazendo tanto sucesso, que surgiram livros. Aí sai um livro que conta uma história deles, assim, como se fosse... Não tem essa... Acontece isso muito em desenhos animados, que tem as aventuras. Aí sai o filme. Aí na série também teve, é tão assim, é tão gritante, assim, é tão famosa a série, que sai um livro contando uma história como se fosse um filme, mas um livro. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, gente, livros é muito importante. Eu estou, assim, muito feliz que a nova geração está querendo ler mais. Querendo buscar mais conhecimentos. Eles já entendem que através dos livros elas conhecem muitas coisas. Através dos livros são muitas dívidas delas. Porque, gente, eu não sei... Na nossa época, eu tenho 28 anos, antigamente a gente não questionava tanto os nossos pais. Hoje em dia, até as músicas que a gente cantava na nossa infância, a gente tem que mudar. Porque as crianças questionam muito. E isso é importante. E isso os pais têm que ficar atentos também. Então, gente, existem livros para crianças. Existem livros que sanam as dúvidas de crianças, assim, de uma forma bem clara, de uma forma bem simples. Por isso que uma linguagem simples, uma criança de 6, 7 anos que está aprendendo a ler. Gente, elas querem ler. Elas lêem em placa, elas lêem tudo. E você vê que elas estão sedentas por praticar aquele novo conhecimento. Que é ler as palavras, transformar as letras em conhecimento, gente. Então, gente, se você conhece alguém que lê, ou se você quer presentear uma criança, incentiva a nova geração a ler. Incentive, seja quem for que você tiver influência sobre essa pessoa, vá para ler. Leia conhecimento. E não é só ler questão de aventuras, livros didáticos também, gente. Hoje em dia estão surgindo muitos alunos autodidatas. E a leitura auxilia muito eles. Eu mesmo faço um curso que é um curso totalmente interativo. Ou seja, você lê a matéria e aquela aula. Só se você tiver alguma dúvida a mais, o professor está ali para te auxiliar, gente. E olha, eu confesso, eu estou curtindo muito esse método. E assim, a tendência são os métodos serem mais interativos. Onde as crianças possam interagir, possam ler, possam entender. E assim, gente, ler é conhecimento. Quem lê é uma pessoa inteligente, é uma pessoa culta. Então, gente, procure conhecimento. Procure ler, ler, ler. Se você gosta de sombrios, existem livros de sombrios. Existem crônicas, existem livros de contos, existem livros de comédia. Sabe? Seja qual for o gênero que você curte, leia. E você, quando você menos esperar, você vai estar apaixonado pela literatura. Gente, esse é um vídeo rápido. Eu vim mais para falar do Dia Nacional do Livro. Não podia deixar passar batido. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. Não é porque eu sou escritor que eu quero incentivar a ler. Não, é porque eu vejo os benefícios que a leitura traz. Não só para a minha vida, mas para a vida de todo mundo, gente. Você vai conversar com qualquer um que lê. Você fala, você aprende alguma coisa? Aprende. Muitos livros têm uma moral importante. Muitos escritores trazem temas que caem na sociedade, sabe? Uma série do Netflix, Os 13 Porquês, foi baseado num livro. Um livro que abordou uma situação bem delicada, que é o bullying nas escolas, sabe? São livros assim, que são tão bons, que o Hollywood, o cinema, as séries estão querendo pegar toda a matéria, transformar em sério, transformar num filme. Porque, gente, são conteúdos dignos. Aí, muitas vezes a pessoa, quando descobre que o livro é baseado num filme ou em alguma coisa assim, que o filme é baseado em algum livro, ah, quer ler aquele livro? Porque todo mundo sabe que não dá para passar tudo o que acontece num livro em um filme de uma hora e meia. Ou duas horas que seja. Então, a pessoa, ela vai buscar o livro, ler, e você vê que aquela história é muito mais do que o filme mostrou. Se você gosta do filme, você pode ter certeza, você vai se apaixonar pelo livro. Então, gente, A Culpa é das Estrelas, Harry Potter, Crepúsculo, Divergente, Maze Razor, Correr ou Morrer, Prova de Fogo. Gente, são todos filmes baseados em livros. Então, gente, se você curte Percy Jackson, se você curte os filmes, leia os livros que você vai se apaixonar. Muitos filmes, assim, não saíram sequências, mas são de sequências, tipo o Eragon, quem conhece, são quatro livros, assim, maravilhosos. É... Eu Sou o Número 4, é uma sequência de livros também, gente. E assim, gente, são livros maravilhosos. Eu li, é que realmente, alguns livros, eu vou ser claro aqui. Hollywood, falar o português claro, Hollywood caga com as histórias. Em vez de seguir o livro à risca, que são histórias maravilhosas, aí o pessoal assiste e não gosta. E você sabe, hoje em dia a propaganda boca a boca é ainda que mais vale. As pessoas não vão assistir os próximos filmes. Não, não, não é lançado um novo filme, é porque Hollywood quer isso e inventar. Isso aconteceu até com Percy Jackson. Cagaram na história do primeiro, aí fizeram o segundo filme, cagaram mais ainda e não vai sair o terceiro, gente. Dificilmente pode sair o terceiro, porque são cinco livros do Percy Jackson. Então, galera, esse foi o papo de hoje. Leia, leia, é importante, é muito importante ler. Leitura, é conhecimento, é cultura e é inteligência. Beleza, galera? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Já deixe seu like, certo? Se inscreva no canal. Se você quiser, eu tenho os livros publicados. Todos os links dos meus livros estão na descrição. Se você, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima, galera. Fui! Tchau, tchau.